Oh, 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 sometimes Ela fala tudo, onde chega, ela chama atenção Porque aqui no baile funk ela despanta a multidão Chamei ela de feiosa e elas respondeu assim Normal, mamãe trocou açúcar por sal Normal, mamãe trocou açúcar por sal Só pras feiosas do baile agora vou cantar assim Normal, mamãe trocou açúcar por sal Normal, mamãe trocou açúcar por sal Só pras feiosas do baile agora vou cantar assim O Danilo vai perguntar qual é seu segredinho Como consegue ser tão feio e espantar os outros assim Chamei ela de feiosa e ela respondeu assim Normal, mamãe trocou açúcar por sal Normal, mamãe trocou açúcar por sal Ela fala tudo, onde chega, ela chama atenção Porque aqui no baile funk ela espanta a multidão Chamei ela de feiosa e ela respondeu assim Normal, mamãe trocou açúcar por sal Normal, mamãe trocou açúcar por sal Só pra feiosa do baile agora vou cantar assim Normal, mamãe trocou açúcar por sal Normal, mamãe trocou açúcar por sal Só pra feiosa do baile agora vou cantar assim O Danilo vai perguntar qual é seu segredinho Como consegue ser tão feio e espantar os outros assim Chamei ela de feiosa e ela respondeu assim Normal, mamãe trocou açúcar por sal O Danilo vai perguntar qual é seu segredinho